Boa tarde, boa tarde, galera. Beleza? Balneário Camboriú, quarta-feira. São seis horas da tarde. A cidade tá voltando ao normal. Tá desvaziando. Metade do turista já foi embora. Agora são seis horas, como eu disse, né? Tá fazendo 27 graus, nublado. A areia já tá vazia ali, praticamente. Não tem quase ninguém. Estou fazendo um teste, gravando esse vídeo em 4K. Pra ver como é que vai sobressair aí. Qualquer coisa, vocês me dão um feedback aí. Se tá melhor, se não tá melhor, se tá a mesma coisa. Vocês me dão um toque. Tamo aqui na Avenida Atlântica. Vamos dar aquele girozinho aqui, aquele passeio. Tamo ali no calçadão. Vamos dar uma olhadinha na Avenida Brasil. Nesse finzinho de tarde. Hoje não deve chover. Pelo menos não parece que vai chover, não. Espero, né? Não é inscrito, faça a sua inscrição. E você que já é inscrito também, deixa seu like. Vamos lá, vamos caminhar aqui. Vamos dar aquela caminhada. Fica aí com o som e as imagens aí. Qualquer coisa eu falo mais um pouquinho aqui. E se você vê alguma coisa extraordinária. Fica de olho aí no movimento. Nessa caminhada aí de quarta-feira de cinzas. Tá acabando o fevereiro, né? Tá acabando. Fevereiro acaba rápido. Fica de olho. Vai. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu, fui